Mundo Pet, oferecimento Centagro Vocês já pararam para pensar na importância da água para os nossos pets? Gente, a água é considerada um nutriente muito importante. Vocês podem perder proteína, vocês podem perder gordura, mas míseros 10% de água que perdemos pode levar à morte. Gente, a água no organismo também tem funções muito importantes e uma delas é a regulação térmica. Bom, então eu estou aqui com o Tia Al, proprietário da Nutella. Obrigada por participar aqui com a gente. A Nutella tem um hábito, gente, que é muito comum, mas é um hábito que a gente tem que tomar muito cuidado. O que ela faz? Ela cava potes de água. E isso, vamos supor, você sai de casa e o potinho fica lá, ela cavou, ficou sem água. Então pode levar à desidratação. Em casa, como que funciona a Nutella? Se bobear, ela derruba. É, se deixar o potinho no chão, ela vai derrubar toda a água. Joga tudo e ela gosta de deitar na água? Joga tudo, ela gosta de deitar na água. Desde filhote, ela gosta de deitar na água, ela deita e fica o tempo inteiro molhada. Se deixar, ela fica molhada o tempo todo. Nunca acaba a brincadeira? Não, com água não. Aqui na pracinha também, né? Ela vem brincar e... Aqui, se deixar um potinho no chão, assim, outro proprietário de outro cachorro, deixa no chão, ela vai e derruba toda a água. Toda a água. Toda a água. E aí, o que vocês fizeram? O que vocês encontraram de solução para isso? É, nós achamos um suporte que deixa o pote suspenso. Então, ela não tem... Ela tem altura, mas ela perde essa vontade de cavucar a água, então ela não derruba a água. Mas ela não cavuca mais? Ou ela cavuca e... Não, não cavuca. Não, não cavuca mais. Então, a tática que vocês encontraram foi essa? Foi, deu certo. Graças a Deus. Ai, que bom. Sem vergonha. Bom, como vocês acabaram de ver as imagens, a Nutella cavando o pote, isso é muito importante, porque o animal fica sem água, não tem ninguém em casa, por exemplo, e acaba se desidratando. E uma desidratação mais que 100%, quando você puxa a pele assim, ó, tá vendo? Ela não volta tão rápido, tá? Ela volta um pouco mais lento. Então, isso aqui é um teste que vocês podem fazer em casa e avaliar, principalmente pra quem tem pet que cavam a água. Outro teste também pode ser pela gengiva. Vocês pressionam e, em menos de 2 segundos, a cor tem que voltar. Se demorar mais que 2 segundos, pode ser que o animal esteja desidratado, tá? Então, vale a pena conversar com o seu médico veterinário. Eu vou aproveitar, então, pra dar algumas dicas importantes. Primeiro, vamos pensar num bebedouro que o cachorro não consiga cavar. Esse aqui, ó, ele é inspirado em ratinhos de laboratório. Ele tem, tipo, uma bolinha e aí, conforme ele lambe, a água vai saindo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, o cachorrinho não se hidrata bem com um bebedouro desse. Imagina a dificuldade pra beber água. Mas é uma segurança que você tem. Outra grande opção é usar uma pedra de gelo. O animal vai lamber um pouco ela, vai desperdiçar um pouco, mas também ele consegue ingerir um pouco dessa água. Uma outra dica é usar um saborizador. Colocar um pouco de canja ou um pouco de água de coco diluído nessa água pra o animal ficar atrativo e não querer só desperdiçar e brincar com a água. Cuidado também com o tempo que ingere. Por exemplo, água de coco, o animal, ele é bem açucarada. Então, pode causar algum problema. Outra dica também, vocês podem procurar por bebedouros pesados. Tem uns prontos, já que vocês conseguem comprar. Mas quem tiver um de plástico, assim, em casa, pode até concretar por dentro e fica um bebedouro pesado. Então, dá pra fazer em casa. Outra coisa importante é gerar atividade. Põe o animalzinho pra correr, pra passear, pra fazer enriquecimento ambiental em casa. Por quê? Quando a gente gera atividade, os neurotransmissores, eles mudam. E aí, o que acontece? O animal fica mais calmo, ele fica mais tranquilo. Então, isso é muito importante. Gerar atividade é um ponto ótimo pra isso. E aí, na sua casa também acontece isso? Manda no nosso WhatsApp aqui da produção, vídeo do como seu cachorrinho faz em casa, pra gente ver. Tá bom? Bom, nossa dica de hoje é essa. Vejo vocês semana que vem. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. 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 Centagro.